Aí embaixo, turma, tem um link para você clicar e adquirir o meu curso. Vou mostrar para vocês vários métodos que eu usei para ganhar dinheiro com a minha criação. Mais de 5 dígitos por mês. Adquira esse curso porque vai ajudar vocês demais. Continue com o vídeo. Angola ou Guiné, Capote, vários nomes que essa ave tem. E aqui no Criatório Neves, nós também temos ela. Temos desde a Carijó, como também a Branca e também a Azulada ou Lavanda. Cores lindas. Bota muito e é ótima a ave para tomar conta do terreiro. Também tem.